O transtorno alimentar traz consigo doenças como anorexia e bulimia, que além de comprometer a saúde, tem um fundo psicológico forte. E no bate-papo de hoje, com o apoio do Mercury Prince Hotel, de Joinville, vamos falar de bulimia e anorexia, com a psiquiatra Maria Aparecida Nunes Fontana. Bom dia. Doutora, essa questão da bulimia e anorexia, hoje, por que, no caso da pessoa, ela é impelida a ter esses quadros clínicos? O que nós temos abordado, assim, já tem algum tempo, é que existe uma pressão até a gente estar mergulhado numa cultura onde uma preocupação com a forma, com a forma física, tem estado bastante exagerada. Bom, doutora, nesse caso, isso começa muito cedo? Normalmente, já pode começar na adolescência e em alguns casos até na infância. Eu tenho visto alguns casos de crianças, já com 6, 7 anos, que têm essa preocupação. Tá. Bom, vamos definir, então, o que é bulimia e o que é anorexia. A bulimia, o que seria? A bulimia, os dois são transtornos alimentares. Na bulimia, normalmente, tem que haver a preocupação com o peso. Então, a pessoa se preocupa com o seu peso, se sente gorda, né, que tá gorda e que precisa perder peso. A prática, nesse caso, da pessoa, ela tem episódios, no bulímico, tem episódios de compulsão alimentar, onde perde completamente o controle. Vamos imaginar, assim, que, às vezes, num espaço curto de tempo, uma hora, sei lá, duas, três horas, a pessoa consome aquilo que ela consumiria num dia, come três pacotes de bolacha, quatro, capaz de comer um bolo inteiro, né, exagerado, e depois se sente muito culpada por essa ingesta, e aí vem a preocupação, então, em expurgar esse alimento através do vômito, né, da indução do vômito, né, forçando mesmo, né, o vômito com os dedos ou com algum objeto, escova de dente, alguma coisa, e o uso de laxativos pra que eliminar aquilo que ela comeu, né. Bom, doutora, agora, então, anorexia. Qual seria, então, esse quadro clínico? Então, na anorexia, também tem que haver uma preocupação com o peso, né, que a paciente expressa isso, e a pessoa tem uma restrição alimentar, então ela faz uma restrição alimentar, preocupada em não engordar, exagerada, então ela passa a comer, por exemplo, só verduras, frutas, né, no início ela sente fome, mas ela não come, tem um controle absoluto sobre isso. Excessivamente, exercícios que a pessoa pode fazer, então, assim, tem pacientes que levantam da mesa, comem e vão fazer exercício, vão caminhar, ou ficam na academia duas, três horas, e passaram o dia com, sei lá, uma salada de alface com tomate, então uma perda de... E algumas também aliam a isso a purgação, quando elas comem alguma coisa, que pode até não ser muito, mas elas acabam usando também laxantes, né, e elas podem, às vezes, você pode ter um quadro de anorexia e depois de bulimia, tá, então, às vezes, a paciente pode, às vezes, sair da anorexia e depois, posteriormente, desenvolver a bulimia. E, às vezes, você tem, então, na anorexia o tipo purgativo e o tipo restritivo. O restritivo não come e o purgativo faz um controle alimentar vigoroso, faz caminhadas e ainda faz a questão purgativa quando come. E o interessante é que o paciente anorexico, ele mesmo se vendo no espelho, ainda acha uma gordurinha, se vê gordo, né, isso? E, normalmente, a anorexia é bem importante isso, né, uma perda de peso bem importante, tá, então, às vezes, a pessoa perde aí... Acentuado. É, acentuado, em torno, às vezes, de 15%, 16% do seu peso, que é compatível para a sua idade, vamos dizer, né. Tratamento, qual seria? Tratamento, ele deve envolver uma equipe multidisciplinar, deve envolver, então, um psiquiatra que, muitas vezes, vai usar recurso medicamentoso, a gente usa aí os antidepressivos, né, não que você tenha um quadro depressivo, mas se usa os antidepressivos para tratar o transtorno alimentar, a presença imprescindível de um psicoterapeuta, e, às vezes, também tem que ter um médico, um clínico geral, um endocrinologista, fazer uma avaliação clínica dessa paciente, né, então, o interessante é que tem uma equipe trabalhando junto. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente, e no bate-papo de hoje, falamos sobre transtornos alimentares, bulimia e anorexia, com apoio do Mercury Prince Hotel.